E serão a estrela da família, e serão a luz para vossas famílias. Vão carregar uma bênção, que será uma luz para vossas famílias. É só uma coisa que vocês estão a fazer, se é estudo, se é negócio, se é projeto, tem que começar a prosperar. Há uma palavra sobre a tua vida, que até hoje eu preferi estar no teu espírito, estou a ver agora, tu não és pobre. Agora, se tu não és pobre, já sabes o que és. Você é rica. Toc! Ele disse para mim que eu sou a luz da minha família. Eu sou grata a Deus por isso. E também disse-me que eu sou rica. Então, eu agradeço a Deus por isso. Eu sei que daqui em diante, as bênçãos do Senhor irão acompanhar as palavras do ungido, o homem de Deus, o apóstolo norgetano. Muito obrigada! E aí E aí E aí E aí E aí E aí